Manchete, CGU concluiu que registro de vacinação de Bolsonaro é falso. A investigação não conseguiu apontar responsáveis pela falsificação. Uai, estranho então, né? Nesta quinta-feira, dia 18, a Controladoria Geral da União anunciou que o registro de vacinação do ex-presidente Bolsonaro contra a Covid-19, datado de 19 de julho do ano de 2021, é falso. A conclusão foi divulgada após uma investigação que não conseguiu apontar responsabilidades pela falsificação. Segundo a CGU, o registro teria sido inserido no sistema da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e os resultados da investigação serão encaminhados às autoridades locais para as devidas providências. A análise teve início após um pedido feito via Lei de Acesso à Informação, em dezembro de 2022, solicitando o Certificado Nacional de Vacinação de Covid-19 de Bolsonaro. A investigação foi concluída em outubro de 2023. O ministro da CGU, Vinícius Carvalho, já havia apontado em fevereiro do ano passado que o registro de vacinação no cartão de Bolsonaro era objeto de investigação. A Polícia Federal também está envolvida no caso. A CGU destaca que a fraude não ocorreu diretamente pelo sistema do Ministério da Saúde, chefiado à época pelo general Eduardo Pazuello, como era suspeito. A análise sugere que a adulteração foi realizada no momento do registro pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Ei, Laia, o que acharam dessa notícia, pessoal? Faz sentido ou não? Perseguição? Deixa abaixo seu comentário, sua opinião sobre este tema. Também compartilha a notícia. Se inscreva aqui no nosso canal, caso não é inscrito, ative o sininho. Um forte abraço e até a próxima logo, logo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus